Uma seguidora me perguntou no Instagram, como que eu crio synths abertos no estéreo sem comprometer a monocompatibilidade? É muito comum a gente criar synths e utilizar várias vozes no unison, usar hyperdimension, chorus, reverb, delay, e tudo isso cria uma imagem super tridimensional, mas o que acontece é que existe um cancelamento de fase muito grande, a correlação fica negativa, conforme demonstrada por esse plugin gratuito aqui, que é o Stereo Tool V3. E aí o que acontece? Por que isso é importante? Porque quando essa música for tocada em mono, é sinal que o estéreo vai ser cancelado e o timbre vai desaparecer. Muitas vezes esse timbrão que é aberto no estéreo, ele vai desaparecer quando for consolidado para mono. Então a gente tem que criar timbres que são legais no estéreo, mas que sonhem bem em mono. E é aí que está o desafio, porque toda vez que você coloca um chorus, um phaser, um reverb, você está comprometendo a monocompatibilidade do seu timbre. Mas hoje eu vou te ensinar umas técnicas aqui no próprio sintetizador, e o Serum é especial para isso, para que você já crie os seus timbres muito bons, abertos no estéreo, mas que funcionam bem no mono. Mas antes disso, eu quero te convidar a fazer parte do VIP Club, que é um clube gratuito, onde todo mês você recebe um banco de preset ou um sample pack, já tem vários aqui para você baixar, é só entrar lá e baixar, o link está na descrição do vídeo aqui, tá bom? E também quero te convidar a baixar o meu novo livro, Super Workflow, gratuito também. Ele vai te ensinar a produzir com mais criatividade e com mais velocidade. Então vamos lá, galera. O negócio é o seguinte, estou com o timbrão aqui. Podemos ver que ele está 100% mono aqui, né? Ele está retinho aqui. E aqui, presta atenção nesse meter de correlação de fase. Ele está... Fecha o desgraçado do e-mail. Ele está aqui em totalmente mais zoom, tá? Isso quer dizer que a correlação está 100% positiva. Eu não vou ter problema de fase com esse elemento aqui. Afinal, é um timbre que tem uma voz, está em mono. Não tem o que dar errado, ok? Agora, presta atenção no que acontece com a minha correlação de fase quando eu abro várias vozes no yunisano aqui. Timbrão, estéreo, né? Olha que legal. Mas aqui já está passando do zero. Olha que timbrão. Mas aqui, estamos com um probleminha, tá? Se eu colocar um utility, colocar isso aqui em mono, você vai ver. Olha. Acabou o timbre, né? Então, tudo começa na construção do timbre. Você quer ter mais vozes no seu oscilador? Você pode ter mais vozes. Não tem problema, elas estão aí para existir, né? Elas estão aí para estarem aí, né? Agora, o que você pode fazer é criar uma fundação no seu timbre mais mono e manter essas vozes aí que elas vão se cancelar anyway. Não tem como. Elas vão se cancelar. Mas quando você tem uma fundação do timbre em mono, você vai ter um timbre mais sólido que vai funcionar melhor em mono. Algumas coisas vão se cancelar, outras vão se manter ali. O principal vai se manter. Você tem que tomar esse cuidado, especialmente quando você está fazendo um lead, um elemento principal da sua música. Então, como que a gente pode fazer isso aqui de uma maneira bem simples? Olha, a coisa mais simples que você poderia fazer é abrir um outro oscilador, deixar a randomização aqui zerada, uma voz só, e esse aqui a gente pode até deixar uma oitava para baixo. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Mono. Vou deixar aqui na mesma oitava. Vamos abrir esse aqui. Um contexto geral. Você percebe? Está mais positivo. Se eu ligar o utility e deixar em mono, o timbrão está mono. Você não perde tanto. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também um pouquinho mais avançada é o seguinte. Posso pegar esse cara aqui, que esse aqui está brigando com esse também. Tem isso também. Então, eu vou pegar esse cara aqui no lápis e vou desabilitar o primeiro harmônico, talvez até o segundo harmônico. Tcharam! Agora eu tenho uma onda aqui que não tem muitos harmônicos lá nos graves. E essa aqui eu posso fazer até o contrário. Eu vou pegar aqui. E ficou assim, uma onda meio estranha. E ficou assim. Olha que timbrão estéreo, ó. O que eu posso fazer para fortalecer mais esse mono? Colocar mais uma camada sub aqui. Uma oitava para baixo. E ficou assim. Agora eu tenho um timbrão mais mono. Esses caras aqui são problemáticos, viu? Esse Hyper aqui. Ó. O Phaser também. Até que está de boa aqui. O Chorus. Hum. E o Reverber. São efeitos que você pode utilizar de repente como um canal auxiliar, tá? Através de buzz aqui. Aí existem outras técnicas de reverb e delay para ser um pouquinho mais monocompatível. Mas eu posso pegar e enviar aqui para um reverb, por exemplo. Ele já vai ser uma coisa mais... Um delay ping-pong. Um delay ping-pong. Então uma coisa pra você ficar atento aí na hora de criar os seus timbres Principalmente elementos principais da sua música, tá? Leads, melodias, arpejos, essas coisas assim Presta atenção, dá uma olhadinha, coloca um utility ali Vê se tá soando ok em mono E utilize essas técnicas aqui que eu acho que você vai ter um resultado mais sólido, mais interessante Se você quiser aprender mais sobre produção de música eletrônica Eu tenho dois programas pra te recomendar Um é o PME Academy e o outro é a minha mentoria Platinum Que é dentro do PME Academy também Mas você vai ser acompanhado diretamente comigo durante três meses Beleza? Tamo junto e até o próximo E aí